Fala galera, vamos de novo com vocês e vamos continuar com Dead Island Só que dessa vez não é Dead Island, é Dead Island Riptide, a DLC do jogo Bom, já tinha terminado a história principal do Dead Island, como matamos o coronel lá e tudo mais E o jogo tem essa DLC, que se chama Riptide, que passa logo após o que rolou na ilha Então, já vamos dar sequência aí, eu também não comecei ainda Vou mostrar aqui as opções diferentes, ainda estou bem na sala de jogo Eu vou carregar o meu personagem do outro, mas antes eu quero mostrar algumas diferenças Esse cara já tinha o Logan, que é o cara que arremessa coisas Agora tem algumas informações extras sobre os personagens aí Que ele pega automaticamente as armas que ele joga Ele consegue mirar em inimigos múltiplos do Antifúria Tem resistência a dano de fogo E tem dano mais alto e regeneração de HP quando está intoxicado Ou seja, se o cara encher a cara, ele luta melhor A Purna, que é a que a gente está jogando Ela boosta a galera, ela dá buff para a galera para combate Tanto ela e o grupo, se você estiver jogando em mais de uma pessoa Tem a arma pessoal dela lá no modo fúria, que é aquele revolver Tem mais munição E os tiros delas podem atravessar a galera e acertar mais de um alto A Shen, que é a pessoa que corta Atacando pelas costas causa mais dano Tem uma regeneração de raiva mais rápida A fúria que pode ser usada com mais frequência Por isso, ela tem dano crítico adicional Efeitos de dano crítico adicional com a lâmina dela E é mais eficiente para se curar O Sam Bee É o cara que desce porrada em todo mundo com armas que não são de corte Ele amassa a galera Ele tem a habilidade basicamente de atropelar a galera Correr em cima e dar de ombro, de cabeça, empurrar, jogar para frente É isso que ele faz Os golpes dele durante a fúria fazem os inimigos voarem Tem uma alta resistência a dano E quando ele derruba os inimigos, dura mais tempo o negócio E tem esse outro cara Que se chama John É um soldado Ele usa um brinquedo estilo Wolverine de ser Ou seja, ele seria também de armas de corte Ou vai ser considerado um cara de soco Hand-to-hand combat É tipo lutador mesmo De mão Ele aprende mais rápido com a arma dele Tem uma chance de dar ataque em área durante a fúria Tem um ataque especial bastante poderoso Inclusive um gancho e um chute com corrida E tem a chance de evitar a morte e se curar Ou seja, quando ele vai morrer tem a chance dele se curar ao invés de morrer Bom, a Purna Meu personagem Vamos importar ela E ver o que acontece Meu nome é Purna E eu vou te contar sobre o pior horário de morto Eu estava no resort do Royal Palms em Benoit Trabalhando como guarda para algum CEO de maldito Eu pensava que uma vez que ele saiu da isla Eu ia ter uma boa semana para relaxar na beira E aproveitar um maitai ou dois Mas não, isso não foi para ser Quando eu acabei de acordar uma manhã Para descobrir que o zumbi apocalipse chegou Eu achei que o zumbi apocalipse foi o nome do cinema que salvou a minha vida E logo depois disso eu descobri que eu estava imunha para o que esta pesquisa Eu conheci alguns outros que estavam imunhas E de alguma forma nós todos nos escolhemos salvar qualquer outra Era o Sam Bee Uma uma estrela de hip hop da União Logan, an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on him and Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen Together, we went to Norseman to try to gather more supplies and from there, things really went to hell The army tried to contain the infection but they were bloody useless Benoit itself was totally isolated It was pretty clear we were on our own At this point, we just wanted off that goddamn island and that's what led us to that maximum security prison You see, some dickhead colonel by the name of Brida White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague Well, that cure ended up turning white into a giant bloody maniac Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter We were off that goddamn island at last and everyone we tried to save back on Benoit Well, they just didn't make it Except for that little lady of the girl, Nerima We spotted that naval vessel just in time as we were just about out of petrol We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven Okay, let's see I'll see if there are some legends because I didn't look at this detail But... They came from the island They made a little recapitulation and they stopped in a military nav because they were almost no helicopter So that just wanted to stop human doesn't亡 sick so that lands they اور down So, we started to die but where my friends too wants to stop Just Hut Probably like the mortal Althoughusa considered How many to leave they've spent life They just went away This thing There's not terla To be wasted The guns And the weapons or a giant A gentle Th以 thought If we couldn't Tente a mão de mim! O que você tem? O que está acontecendo aqui? Lá, lá! Lá, lá! 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 Lá, lá! 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 Lá, lá! 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 Lá, lá! O que é americano? Você é o que está em charge de esse clúster, cara? Cuidado com esse cara. Esse cara iria vender sua própria mãe. Se ele tiver uma... Leve o imune para o laboratório. Os dois outros vão vir comigo. Laboratório? Ei, nós parecemos como um cidadão Kinné. Eu sou um cidadão da U.S.A., cara! Eu tenho direitos de drogas! Volte-se, Serpo. Mas deixe-se de fora. O que é isso, cara? Eu vou fazer isso de novo. Um menos imune não fará diferença. Agora, levá-lo para o laboratório. Você pode ter comandante sobre o Pelinai, mas nesse navio eu estou em charge e tenho minhas ordens. As suas ordens são para seguir minhas ordens, colonel. Você gostaria de me chamar os seus superiores? Alguém me diga o que está acontecendo aqui. 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 Nós precisaremos de outro dia, pelo menos. Tenha cuidado. Nós não queremos eles morrer por nós. O que é com a mulher nativa? Yerema. É o que está acontecendo aqui. Ela está sendo levado a outra local. Não se preocupe. Eu estou mantendo um olho próximo. Oh, Deus! Meu Deus! Meu cabeça... Oh! Eu não estou com a mulher! O que é com a mulher? Os caras nos drogaram! Quem é você? Ei, estamos falando com você. Eu sou ninguém, realmente. Você foi pedido! Quanto tempo foi? Longo. Eu acho que não me afeta. Você também está imunado? Então parece que... Eu sou ninguém, realmente. Eles plantaram você aqui para espirar. Hahaha. Certo. É um pouco de uma coisa assim. É tudo parte da minha cobertura. Então... Eles testaram você também? Sim. Eu acho que eles estão tentando descobrir o que nós estamos imunos a isso. Como você conseguiu? Eu era um soldado... Antes que a coisa acima o fã. Parte de uma grande operação humanitária. E a gente chegou depois. O cifreiro chegou. Sim, sim. O meu Deus. De repente, a militação não estava mais em cargo. E a operação de rescate foi levada. Então, o que eles estão fazendo? O que eu sei é que há uma blocação no arco. Ninguém está permitido entrar ou sair. O que é que está acontecendo, não tem nada a ver com os esforços humanitários. Isso é bem claro. Oh, Deus. Eu ainda estou perdendo essas drogas. Oh, meu Deus. Onde os outros foram? Eles foram levados enquanto eu estava fora? Ah, meu Deus. Onde os outros foram levados? Eles foram levados enquanto eu estava fora? Casebook. Não tenho ideia do que é isso. Ah, não dá para jogar com cinco pessoas ainda. Dá para jogar apenas com quatro, apesar de ter o quinto personagem. Ah, tem skins aqui. Default. Survivor. Vamos, Survivor. Vai, já estamos aqui mesmo. Tem coisa que vamos fazer. Ah, vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Quero ver se tem tradução, se tem legenda, se tem algum desse tipo de opção. Não acho que tenha, porque esse jogo não tinha sido traduzido. Mas, né? Não custa. As legendas estão on. É. Está tudo on. Always... Não preciso disso, não. Deixa um on também, vai. Aqui a gama, que eu devo ter que mudar um pouco. Não, está normal. Está de boa para mim. Cara... Na minha tela está de boa. Não sei se na gravação vai ficar igual, mas na minha tela está de boa. Eu posso até... Tentar reduzir um pouquinho. Ficou bom, ficou bom. Eita, não terminei de ver o trem não, filho. Então, sensibilidade parece que está ok, porque puxou do outro. Beleza. Tá, olha só. Olha só como ficou diferente o personagem. O personagem, dá pra ver que mudou totalmente. Um segundo. Um segundo. Tem que encontrar um caminho fora dessa mistura. Enfim, dá pra ver como o personagem está mais bonito agora, né? Tá diferentão, na hora que eu mudei a skin e tudo mais, né? Creio que só quem vai estar jogando com a galera que vai ver essa parte aí, viu? Tá, sensibilidade do mouse está extremamente alta. Kit, no, no. Está muito alta a sensibilidade. Não, calma. Isso aqui é a música. Quero o mouse. Bem menos sensibilidade. Ah, bem melhor. Diminuiu um pouco demais, mas está valendo. Posso ir aqui? Não. Oi. Alguém por aqui, gente. Opa, tem uma passagem. O que é isso? Clamp. Tá, uma presilha. Tá, eu achei uma parte de uma arma modificada. As dicas estão mais precisas. Tá, pra que eu posso ir? Tá, eu tenho que achar um caminho para o segundo deck. Ahn, tá. Parece que está tudo ok aqui, né? Vamos conferir os controles do navio, ver se está tudo direitinho. Ninguém quer que essa porcaria afunda, não. Sobreviver o apocalipse zumbi é alguma coisa. Naufragar no meio do oceano. Pacífico é outra. Eita. Oi. Alguém aqui? Tem lanterna? Opa. Tiraram tudo de mim, menos a minha lanterna. Eu quero ir... É sangue. É sangue. Tá, eu não posso abrir essa porta. Então bora pro outro lado. Logo. Tá acontecendo alguma treta. Eu tô desarmado. Bom, é aquele... Clássico, creio eu. Ah tá, eu tenho que passar por baixo. Eu creio eu. É aquele clássico de tipo... Nossa, estamos fazendo experiência. Vamos ver o que que é isso. Sabe? Estilo Umbrella Corporation. É... Vamos ver o que que tá rolando no apocalipse. Vamos fazer experiência com zumbi. Criar coisa nova, etc, etc. Saiu de controle. Fudeu, gente. Cota todo mundo. Estas portas. Tem uma arma aqui. Eu não tô vendo? Oi? Arma. Achei que eu podia quebrar as caixas. Tá, essa porta aqui me parece bastante segura. Ah tá, isso é minha arma. Gente, cadê tudo que eu tinha feito? Não, que injusto. Ah, eu não vou ficar sem lanterna, não. Certeza que daqui a pouco vai começar os gritos, aparecer os bichos correndo, esse tipo de coisa. A chamada de equipa... A rua de saque na minha copia. Você tem que manter essa área. Você ouve? Não podemos perder a rua de saque na minha casa. Nós perdemos energia no mar de baixo. Se isso acontecer, toda a área de pluja vai ser cortada. Ninguém vai copiar disso. Estão sendo invadidos? Alguma coisa? Ela já aceitou. Tipo, ah, deu bosta. Vamos lá. Mais uma vez. Mano, é muito ranger. Que isso? Arma. Nossa, agora que eu vi o poder dessas armas. Não, não, não quero essa. Quero a outra. 500. Mano, minhas armas não tinham nem metade dessa força no outro. Talvez tenha algo que podemos usar. Vamos com um cuidadinho. Tá, eu tenho que subir, creio eu. Então vamos olhar embaixo antes. Vai que tem coisas. Eu preciso de uma arma de fogo, gente. Eu treinei tudo das... Aliás, eu não olhei isso. Vamos olhar. É verdade. Eu não olhei minhas habilidades. Ah, garoto. Apesar de estar marcando o level zero... Eu tenho tudo. Tá. Fury, Guardian. Blade Fighter. Tá, minha arma secundária é lâmina. Tá, beleza. Beleza. Eu tô com os skills que eu treinei no... No outro, apesar de... Aqui tá tudo nível zero. Aqui eu tô nível 51. Então, tá assim. Tá uma pequena... Confusão aí das informações. Mas eu creio que tá tudo certo. Mapa não tem. Missões. Três caveirinhas. Eu imagino que três caveirinhas seja tenso. Ah, eu gosto mais das caveirinhas indicando a dificuldade do que é difícil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ué, nada por aqui? Ah, tá. Tem uma passagem pro outro lado, desculpa, gente. Eu não tava prestando atenção, não. O que é que o capitão tá bem protegido? Oi. Esse pedaço de mal, tá indo embora. Diga, gente! Esse pedaço de mal, tá indo embora. Suas equipes estão no fogo. Alguém vai colocar os olhos do meu fogo. Eu tenho que colocar o fogo. E aí, gente? Eu bato no fogo? Cacete! Tá falando que é aqui, mas eu não tenho nada! Eu tenho que atravessar essa porcaria? Ah! Tem um extintor! Pega! Não, não pega! Não sei o que eu tenho que fazer! Eu não posso pegar o extintor! Peraí, peraí! Tá ruim isso aqui! Tá, eu tenho que parar o fluxo de gasolina... Ai! Nossa, tinha um buraco aqui, eu não vi! Eu tenho que prestar mais atenção aos detalhes, pelo visto! Tá, vamos logo, que eu tô com medo dessa porcaria toda explodir! Aqui! Aqui! Pra cima! Ah! Setinhas! No mínimo, apendi quando você tem que subir ou descer! Nice! Assim, nice touch! Bom complemento! É aqui, né? Aqui, aqui, aqui! Vai, 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 vai! Ok, o caminho está claro! Quem já ouviu isso, você merece um comentário! Isso é bom mesmo! Por um tempo, né, filho? Porque tem zumbi na treta toda também, daqui a pouco você vai morrer, então? Deixa eu... Eu vou evitar cair, porque essa galera, eles têm uma mania de... De cair de 10 centímetros de altura e morrer... Luta com um zumbi a vida inteira... Puta, condicionamento físico de 10 centímetros, amigo, não tem quem sobreviva! Já tem um Thug! Tinha que ser um desse, né? F***, eles já estão aqui! Oi! Estão se cansando com essa p***? Estão se cansando com essa p***? Cabeças... Porque, aqui, negócio... Capacete contra tiro, protege contra tiro! Não contra pisão! Tem sempre que lembrar desse detalhe! É uma das características mais importantes do jogo! Pode pisar em quem está de capacete, que vai explodir a cabeça dele da mesma forma! Atirar, não! Pode atirar com uma 12, com o que for! Fica! Gente, assim... Não que eu seja um especialista em navios militares, mas... É... Eu imaginaria... Que eles estariam, pelo menos... Armados! Afinal, são soldados! E cadê as armas de fogo deles? Até agora, zero armas de fogo! Só uns bastãozinhos! Uma lâmina dupla... Machete! Machete! Machete eu gosto! Machete eu gosto! Eu amo surpresas. Ele tá aqui perto, diga-se de passagem. Tem pra cá? Não. Oi. Eu nem vi que a porta tava aberta, gente. Quase me ferro de novo. E... Eu tentei pular na cabeça dele na hora do balanço, mas não deu certo. Eles acertaram rochas. Assim vocês me fodem, gente. Achei que isso era o Thug. Achei que isso era o Thug. Essa porra está matando meu apetite. Fica no chão. Mano, é de cabeça em cabeça nessa brincadeira. O gráfico também tá bem melhor, diga-se de passagem. Tá mais bonitinho o jogo. Fica de olho, porque eles todos vão levantar, pelo visto. Tá, mantém a regra. Se tá com dinheiro, ele não levanta. Vamos lá. Os comandos são exatamente os mesmos, então... Nada de novo nisso. Cara, tá de boa. Daqui a pouco eu tô com a fúria e eu tenho uma arma de fogo. Quero eles me deem uma ou não. Eu falo que eles todos vão levantar? Gente, eu tava com pressa pra extinguir o fogo, porque eu tava agoniado com aquele bagulho pegando fogo. Agora aqui, tô com pressa, não. Ah, é verdade. O Logan, o carinha novo, é especialista nesse tipo de arma. É, eu não sei por que eu limiro uma middle mouse button. O botão do mouse do meio e eu apertei o da direita, mas... Detalhes. Bom, vambora. Já verifiquei o que tinha aqui. Bom que depois da gente tá com uma certa confiança no combate, já que não é um personagem novo. O bombzialista não está me atingindo. O barco não está me atacando. Ockets estão me atingindo. Bom que ela recupera a estamina, pelo menos. Rapaz! Eu vou tirar toda a parte que eu acabei de falar do confiante, que acabou de mudar. Malditos infectados. Esses corredores. Eu estou com medo aqui. Eu vou esperar esse rapaz vir primeiro, antes de eu passar ali na porta. Tá, ela está de luva. Deu pra ver agora. Mudou um pouquinho mesmo a... Aparência. Ah, dá pra ver ela aqui. Não dá pra ver ela em lugar nenhum, né? Esse é o triste. Só a hora que eu sair do rôo, dá pra ver ela. É óbvio, o navio está afundando e tudo mais, mas, né, assim... Não dá pra gente perder a mão leve e tal. Mania de levar tudo com nós. Já peguei 10 itens. Olha só que maravilha. Sai. Sempre tem uns que fica assim, meio que guardando as coisas. Bateria. Bateria. Bom, já põe me abastecendo pra fazer minhas armas modificadas, assim que der. Eu escutei um thug desde o início. Deixa eu aproveitar que isso aqui está aqui. E vamos lá. Upgrade. Não dá pra eu dar um upgrade justamente no que eu quero, que é o machete? Não dá. Ah não, só tenho que consertar. Machete, machete, machete. Yes. Gente, como ficou caro esses trens. Ó, vai lá. Upgrade. Já que eu estou usando o machete, vamos... Pelo menos equipar o machete, né? Pronto. Vamos sair logo desse navio. Esse pedaço está afundando. Ah, e vai ter floater nessa porcaria. Não deu tempo deles virarem floaters ainda, né? Bom, já tenho a minha fúria. Mas no momento não estou precisando dela. Como eu estou escutando essa porcaria desse thug... Eu vou usar a minha fúria nele. Minha fúria está no ferragal! Minha fúria está ireando da todos lados! Minha fúria é irem fora! Piquei seus ritos se derrotarem e nem podem só三分irem querer. Ela morrer pulseira. O que é isso? Seu puto. Acho que é daqui que eles estão vindo debaixo da água. Cara, enquanto são só os walkers, eu consigo lidar no chute. Um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cuidado. Tá, beleza. O navio tá afundando lá pra cima. Eu não sei se era o lado que eu tinha. Eita. Me ensina por esperar o céu azul e o céu calmo. Ah, garoto. Tamo começando a falar minha língua agora. Mas nessa tremeção, gente, vocês me... Você tem noção que eles me jogaram aqui embaixo? Eu quase morri. Se eu tivesse dado um passo a mais, acho que isso não teria acontecido. Acho que não foi, assim, algo tão ensaiado. Era simplesmente que era pro navio tremer. Ah, pistola, rifle, shotgun. Isso aqui? Ah, é uma das minhas armas favoritas. Vamos deixar tudo equipado aqui agora, que o negócio tá ficando bom. Então, cadê minha pistola? Ah, legal. Aqui ficam os itens agora. Legal, legal. Eu não tinha reparado que tinha essa barrinha de correr aqui. Shotgun. Não tem de rifle, gente? Cadê o rifle? Pega mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver pra cá primeiro. Tá muito treta essa imagem. Ela tá muito... Tremida por causa do mar. Eu tô vendo que se eu ficar muito perto da beirada, esse navio vai dar uma tremida de novo. E eu vou ser jogado no mar. Aí provavelmente é... D, D for you. Tá tão calmo aqui em cima. Apesar da tempestade e o navio afundando. Oi, gente. Apesar da tempestade e o navio vai derrubar quem tá de capacete. Alguém tem que tomar controle do navio. E isso não é seguro que o navio vai dar controle. Aparentemente todo mundo que estava no navio, menos eu, já era. Oi! O arraso, morte! Adoro essa arma! E odeio esses corredores! Na verdade esses são os gritadores. Os corredores são os Rans. Oi, mais alguém? Eu não tô escutando nada além da chuva. Oi. Tchau. Ah, só já pra constar, gente, o sistema de mira ficou infinitas vezes melhor. Infinitas vezes. Cadê? Faz tempo que eu tô te escutando, brother. Não é você. Uh, uh, uh. Tinha outro vindo. São muitos. São muitos. Pera aí, pera aí, tio. Você morreu nessa bica mesmo? Não. Tá, ahn... Eu tive a impressão que a shotgun tá sendo eficiente contra os capacetes. Oi? Tudo bem? Oi? Tá bem aí, tio. Acho que ele não tava muito bem, não, viu? Tá, a shotgun tá sendo eficiente contra os capacetes. Gente, eu amo ainda mais essa arma. Preciso de mais munição. Isso que eu preciso, garoto. Vocês tão me entendendo. Tá, concordamos que é um navio militar, né? É normal ter munição pra todo lado. Eu tenho que subir ali, eu acho. Certeza que eu posso descer aqui? Eu acho que ela vai morrer. Não? Tá, então de boa mesmo. Ali eu já matei, foi... Foi bem prático, diga-se de passagem, matar eles antes de ter que descer aqui. Gente, a tensão que esse jogo traz é muito boa. Ó, pior, como tá essa chuva, essa tempestade, fuck. Nossa, que filho da mãe, eu espero poder... Da outra vez, a outra parte do jogo me deu esse prazer, eu pude atirar naquele maldito. Eu amo ele. Você tem que ser morto, soldier. Quanto que? Isso é uma luta? O Chronicle é um processo, nós temos que chegar ao frio. É, não temos um outro problema. Nós temos companhiais. Você tem que ir embora. 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 Você não pode conseguir o suficiente! Tá, aparentemente, à medida que eu vou usando as coisas agora, eu ganho habilidades. É sério que eles tiraram? Tiraram a minha shotgun do slot pra colocar o rifle. Toma uma banha na soda, viu? Gente, acabou? Posso? É assim que bate, é assim que chuta, amigo. Aprende! Soldadinho fraco, viu? Tá, aguenta aí, gente. Eu preciso de munição. Olha onde tem munição aqui, coronel. Aqui. Oh, essa aqui é a mais forte que a minha. Nice! Munição de rifle. Munição de shotgun, mais uma arma que eu tenho que ver qual é mais forte agora. Pera aí. Essa pistola é a que está equipada, tem 1.500 de dano. A pistola que eu acabei de pegar... Tá, eu gosto mais da que está equipada. Gente, deixa comigo. Só me segue, me segue. Tem uma caveira aqui. É você? Ela está no andar de baixo. Ah, eu vou ter que descer. É isso? Não sei, eu vou explorar antes. Olha só, estavam realmente fazendo experimentos aqui. Cusão. Bom, o soldadinho, ele vai falar, estava cumprindo ordem, né? Mas, assim, cumprir ordem por cumprir ordem, amigo, você também assume responsabilidade, tá? Vamos lá embaixo matar o brother. É já que ele não quis subir. Oi! Tchau! Ah tá, foi só isso. Tem alguma coisa aqui embaixo? Eu matei ele à toa. Tá, não. É pra cá que eu tenho que ir. Então eu vou ver aqui primeiro. Eu posso vir pra cá também. Whatever. Ah, eu passei por aqui já. Por que o caminho está me indicando pra cá? Eu não sei. Tô vindo. Ah, tá. É porque eu tô num... Num local circular. Faz todo sentido. Deixa eu recarregar meu rifle. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui mesmo, né? Pelo menos eu pego munição extra. Me ludibriaram. Me ludibriaram. Não serve dar a volta. Eu só vim pegar munição. A gente foi totalmente planejado. Foi totalmente intencional. Eu já sabia que isso ia acontecer. Sabia que ali não tinha passagem. Tudo tava calculado. Tudo tava calculado. Eu precisava de munição extra pro meu rifle. Era só isso. Arraja a estamina. Eu preciso aumentar a estamina dela logo, mano. Tá fazendo cada vez mais falta a estamina. Gente, que navio grande. E aí, Smith? Cadê? É pra cá? Acho que agora eu tô no caminho certo. Aqui em cima. Olha o tamanho dessas ondas, rapaz. Aquilo é uma montanha. Não é onda não, desculpa. É uma montanha, não é de uma ilha? É. Não é onda não. Eu tô viajando. Se aquilo lá fosse uma onda, acho que a gente ia tá meio enrolado, independente do que fosse feio. Vamos lá, vamos... Jesus. Essas coisas são em mim. Vem lá, eu te cobrei. Olha a velocidade que ela recarrega, mano. Do que que é a cabeça desse zumbi, mano? Ah, que surpresa. Tá, tá. Por que nada me surpreende, né, nessas horas? Ah, vamos lá, entra lá. Não, tá, tá trancado. A vantagem é... Eu tô no navio. Tem tripulação limitada isso aqui. Se eu matar muitos zumbis, acabo zumbi. Mas alguém tava aqui em cima? Tem uns morteiros aqui, isso aqui? Oi? Tchau. Você quer alguma coisa? Tem uma mesa aqui, eu posso usar ela? Não. Acho que são uns morteiros, cara. Não sei, parece pra mim. Sei lá o que que pode ser isso. São as bombas na água também? Não tem ideia. Nunca entra em um navio militar, né? Detalhes. Abra a porta, filha. Eu tô gostando que eu não tenho que arrombar a porta. Seria muito estranho também. Acho que por causa da brutalidade, como ele morreu, o espírito dele não pôde descansar e nem o corpo, pelo visto, né? Ficou aqui, na mesma posição que tudo aconteceu. Aê! Esses cairos ainda estão mortos. Aê! 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 E fácil. Cabeça, filha, cabeça. Tá, você não consegue. Pronto. Aquele rapaz não morria então, esse aqui, porque era o capitão. Eu tava atirando nele pela janela. Pronto, gente, pode vir Toma o controle do navio Gente, eu não sei a velocidade Que o navio vai, mas que pareceu Violenta a batida, pareceu Bom, mas acho que bateu tão forte Que não tem nem como ele afundar Ele entrou nas pedras, ele virou parte Do cenário, da paisagem ali Oi, o que que rolou, gente? Vamos acordar? Será que a gente voltou pra porcaria Da ilha? Paraíso Então, pra completar A quest, vão Me dar armas poderosas, falaram isso da outra vez Também, cara, eles não me davam isso, não Esse é, me deram a dica Importante, reparar os itens Antes deles estragarem por completo é mais útil Ah, ah... O que aconteceu? Volte O navio? O navio está morto na água Pode luar? Eu, talvez Eita Palanay Mas isso realmente não é seguro aqui na peste Tinha infecção Alguma forma de embalagem De novo? Você está provando com a minha O meu irmão é horrível Oh, meu Deus. Eu não posso ganhar. Nós vamos falar mais tarde. Agora você precisa de se mover. Heada para o survival pack. Veja para o Big Treehouse. Você vai encontrar outros survivors lá. Pegue isso. Na mesma hora, eu vou ver se alguém mais se derrubou no bairro. A chuva foi um desastre. Estava perfeito! Estava mais seguro. Seja bem, você está mais seguro. Estava mais seguro. Enquanto ainda está mais seguro. Estava mais seguro no bairro. R terrorists, não é? Vá estar com mais seguro. Bárbara para o bairro. Estão mais seguro. Estão mais seguros no campo. Isso ainda é um desastre. Eu estou muito cansado de perder minhas armas. Um puta trampo para juntar todo o arsenal que a gente faz e aí eles vão e retiram isso da gente. Nada. Tá bem aí. Tá bem. Já vamos acumular um pouquinho de recurso. Sempre bom testar para ver se tem alguém vivo. Vivo, né? Daquele jeito. Aquele tipo de vivo. Aparentemente vai ser outro cenário aberto e etc. E eu deveria ir para o meu objetivo. Tá, tem alguma coisa para cá também. Eu não acho que eu posso subir essa paredão aqui não. Barbecue Blade. Eu acho que isso é do kit sobrevivente que eu peguei. Ei, tem alguém lá? É... Do que veio esse kit? Provavelmente da compra do jogo. Eu não sei. Eu imagino. Eu só estou imaginando. Eu estou imaginando. Não é por nada não. Mas eu estou com a impressão que minha espada vai derreter... Minha espada... Minha faca vai derreter a qualquer momento. Tá, vamos logo para o lugar. Eu acho que eu já peguei tudo de todos que eu vi. Só para conferir se está todo mundo morto mesmo. Pelo visto... Eles já sabem. Depois eu descubro onde é Palanay. Eu não conheço essa ilha. Mas, como eu acho que não deve ter dado tempo de sair do arquipélago... Ainda estamos ali no mesmo arquipélago da... Eu não posso pegar isso? Posso. No mesmo arquipélago de... De Papua Nova Guiné. Tá, mas está tranquila essa ilha comparada a outra. Na outra ilha a hora que eu acordei já... Estava quebrando o pau. Tem umas armas perdidas por aí. Tá. Foi inteligente eles fazerem uma casa na árvore, vai. Será que eu caio? Não testarei, não testarei. Sinto muito. Nossa gente, vocês podiam limpar o caminho pelo menos, né? Tirar os corpos. Acho que deve ter corpo o tempo inteiro, né? Meio que... Os corpos andam, então... Pode ser um trabalhinho extra tirar eles. Paradise... For Iceland. Não. For Sands. Não é Iceland. É areias. Tá, eu acho que eu estou indo para lá, né? Falou uma árvore grande... Aquilo é uma pedra. Tem algum problema na minha descrição, né? Oi gente. Tá bem aí? Nossa, realmente, muitos corpos no caminho. Tá de boa, mas estão todos mortos, mortos. Olha, não é como se precisasse de uma placa aqui, viu? Eu não ia pular, né? Enter the camp. Esse aqui tá com cara de quem tá vivo. Tá, não. Já, já vai fazer minha contribuição, né? Já vou falar pra eles. Ó, verifiquei todo mundo. Tinha ninguém vivo. Então, pode ficar tranquilo, gente. A região tá segura. Não mais. Porque eu chego, o que acontece é a treta que começa. Ah, não é aqui não. Desculpa, eu tava entrando numa caverna. Tá aí, aonde eu tenho que... Tá ali na frente. Essa lá em cima, será? Tá difícil de saber se é em cima, se é embaixo. Gente, eu não tenho como acelerar não, viu? Paciência! Tá lá em cima. Apenas, rapazes, rapazes! Sim, eu acho que essa p******a pode. ninguém. Espera. Pronto. Já era. Tá, eu acho que eu tenho tempo pra fazer essas coisas, porque tem uma galera aqui morrendo. Opa. Amigo, deixa eu fazer meu serviço. Não sei se você não percebeu, mas você não tá ajudando. Tem outro morrendo ali. Não, não. Não, não. Ua. Pronto. Mais um, mais alguém. Tem mais alguém morrendo. Na verdade essa mina aqui é foda, mano. Ela deu o seu jeito. Matei? Não. Tava difícil pisar na cabeça com a pessoa chutando ele do lugar. Gente, dá licença. Vocês pediram ajuda. Deixa eu ajudar. Bom, upei. Vocês tão falando? Skels, 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 skels. Tá. Firearm Management. Aqui eu não tenho como saber exatamente o que isso me traz. Mas eu imagino que me traga coisas boas. Eu tava treinando alguma coisa, não tava? Mudou, será? As habilidades? Eu tenho que olhar esse detalhe. Ganho de raiva. Também é uma boa. Dano. Não posso ser derrubado. Tá, eu regenero enquanto eu tô em cura. 30% do HP por segundo. É muita coisa. Em fúria, não em cura. Em cura é óbvio que eu regenero. Tá, diminuiu a quantidade de raiva. E a chance de colocar os inimigos. Esse aqui também é novo. Performing, performing, attack while sprinting. Forces, blá blá blá. É um ataque mais forte enquanto eu tô correndo. É interessante. E o resto é normal, eu acho. Isso aqui não é normal. Tá, mas ainda assim. Nada super especial. Underwath. 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 Tá, beleza. E aí, gente? Tem uma rosa dos ventos aqui. O que uma rosa dos ventos quer dizer? É lá em cima? Você é mercadora. O que que você faz? Arma de fogo? Assim ninguém tem? Eu vou ter que voltar? Vamos ver se estranha? Sério? É, aparentemente, eu tenho que voltar. Bom, vou vender esses trocinhos lixos aqui. Armas de corte são mais eficientes na mão dessa moça aqui. Então já vamos ficar com armas de corte. Cala a boca que eu tô narrando, rapaz. Tá me atrapalhando, tá percebendo? Não. Oh, graças a Deus. Nós lhes derrotamos. O que que tem aqui? Nossa gente, pra um campo Vocês estão bem não seguros Pra um campo De sobreviventes Como vocês estão sobrevivendo Tá, fala logo Unfuck é uma coisa boa Nesse caso É, não vai me dar opção, né filho Ai, vai me dar uma arma de pregos Vai, eu acho que deve contar com uma arma de fogo Precisão alta, DPS médio alto Melhor do que nada Tá bom Tá, eu sei consertar minhas armas Olha, se não é aqui que eu tenho que colocar Vocês estão muito errados, viu Só pra avisar Eu posso colocar, eu posso tirar Posso fazer o que eu quiser Ela não corre com a grade Me fugiu muito o nome disso aqui Assim, não é por nada não Eu entendo que vocês falaram que isso aqui é atrasar eles apenas Sabe assim Tapar o sol com a pineira É o que vocês estão fazendo Não dá certo assim não Opa, seria interessante Tá, mas eu quero minhas armas de volta Eu só tô fazendo isso porque o cara vai me dar algo que parece ser uma arma de fogo Nossa, olha o quanto do campo vocês estão perdendo pra arrumar a cerca aqui, gente Ah, e a inteligência que falta essas pessoas Que é isso Tá, um Um imã Munição de sinalizador Família Canals Falando Você não tem problema Isso é não É isso Tá, um Descone Alguém Existe Dentro É Abena 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 Temos que pegar essas barricades. Sai daqui, demônio gritador! Ae! Tá, as cercas eram só para fazer eles entrarem em ordem diferente. Se tivessem me dado a porcaria da arma, mas não... Não! 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 Usa a FAPA, filho! Cê peraí, stamina, gente! Estamina. Decapital punishment! Fica no chão para eu te matar logo! Pronto! Cadê? Quem mais? Aqui. Licença. Ah, esse aqui. Eu confundi canheiro zumbi. Mas... Gente! O nível de dificuldade extra quando a gente tem NPC como aliado é absurdo. Os NPCs atrapalham pra cacete. Demônio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É verdade. Eu estava esperando que não venha para isso, mas... eles nos derrubaram. Já, os NPCs estão funcionando, mas você estava certo sobre a caixa. Nós precisamos de blá. É muito perigoso. Pegue este fã e use-o para aglizar as barras pela caixa. E a minha arma? Ah... Ele me prometeu uma arma de pregos. Cadê minha arma de pregos? Eu não tenho ideia de qual é a precisão disso aqui. Será que já é pra eu...? Tá, a precisão não é muito grande. Eu devia ter imaginado. Eu devia ter imaginado. Botão errado. Eu vou incendiar eles. Eu vou incendiar eles. Não! Eu não consigo acertar aqueles barris. Peraí, deixa eu tentar de novo. Eu já nem tô vendo mais a ponte. Ele não deixa eu recarregar. Ah, ó! Ai, obrigado por Deus! Nós os traçamos! Vamos lá! A explosão! Você saiu a briga da malha? Foi isso realmente necessário? Isso é possível. Sim, agora eu vou te dar alguma coisa, maldito! Oh, meu Deus. Volte aí, filho de puta! Uou, uou, uou! Você é algo também. Aparentemente, você já se encontrou. Eu sei o que parece, mas eu sinto a Deus que eu te conheci. Essa operação foi fora das minhas mãos. Foi Serpo. Então quem ele? O que é que você está cumprindo uma arma e assuma a responsabilidade? E eles são os que chamam os disparos. Sinto o que eles fizeram para você, mas não há jeito que ele... O que exatamente eles estão fazendo aqui, colonel? O rumo é que eles estão tentando weaponizar essa plaga por uso de bióquina. Ser imune, a minha ideia é que o seu sangue é essencial para as suas pesquisas. Você sabia disso, mas você não fez nada para lhes impedir. Eu sou um soldado. Eu segui os outros. Não sei se eu soube para você. Fique-se mesmo. Só escute-me. Eu posso te ajudar. Há uma militação em Henderson, e eu conheço o oficina. Eles têm comida, água, armas... E um caminho desta isla. Da última vez, nós confiamos em que ele foi uma caja. Olha, eu entendo como você se sente, mas nós não temos muito tempo aqui. Esta isla... está chegando a ser nuked. Nuked?! Sim, ouvimos aquela mesma história sobre Banorque. Você sabe que as bombas fellam lá. Você certeza disso? Isso explica todo o tráfego de ar. Há uma bomba de ar. Eu soube que o chão está voando com o tráfego de ar. Isso é verdade. Eles precisam ter que se abencar o que eles fizeram aqui. E uma vez que eles estão evacuando o ar. Eles estão caindo uma bomba? Escute, eu confio com esse ar. Ele é tão longe como eu posso colocar. Mas se o que ele está dizendo é verdade, nós devemos ouvir o ar. Então, Henderson, então é isso. Se isso é o caso, então todos vamos com você. Tudo bem, então. Vamos lá. Só os 5 de nós somos imunos, então alguns de nós devem ficar e defender o campo, enquanto os restos ficam fora daqui. Ok, vamos lá. Tudo bem, colonel. Mas se você está mentindo conosco, Deus te ajuda. Porque nós certamente não. Nós precisamos falar. Eu estava contando com isso. Não sei qual a força dela. Mas tem muita coisa rolando, tem bastante coisa para fazer. Então, mais uma vez estamos aí seguindo as ordens de um militar para tentar sair da ilha, indo para um complexo militar, aí depois eles vão ferrar com a gente. Eu estou vendo isso acontecer de novo. Paradise que não tem nada de Paradise. Mas, de toda forma, galera, eu fico por aqui hoje. Já deu para avançar um pouco, deu para ver um pouco de como é esse Riptide, uma boa melhora gráfica, uma boa melhora na jogabilidade. Já deixo adiantado isso. Está bem melhor a jogabilidade. E vamos ver o que essa história traz, né? Porque a última vez que a gente confiou no militar, olhando o que deu, já falaram, estão putos com o cara. Se ele trair, realmente o negócio vai ficar meio feio, né? Mas, beleza, né? Depois a gente continua essa história. Por hoje vai ser isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.